O que é o Teóricos? Todos nós agora estamos aprendendo algo novo, você aprendeu uma disciplina, na leitura do livro, você adquiriu alguma coisa e a partir daí você gerou uma ideia nova sobre determinada situação, sobre determinada consequência do mundo, do teu dia a dia. E a partir daí, isso aconteceu de forma inata ou experiência? Vamos começar a pensar. Você aprendeu uma disciplina e tal, então de repente você percebeu que você já sabia aquilo dali, nunca leu, nunca tinha vivido aquela experiência, e de repente você criou uma ideia, está dentro de você. Mas é bem simples. O que é justiça? Vamos imaginar a justiça. Você leu um livro e a palavra justiça apareceu ali como peça principal dessa leitura. De forma inata ou experiência, isso daí aconteceu. Então você começa a se perguntar, essa justiça que eu conheço hoje, por que ela existe? Por que ela está aí? Eu olho para Platão e ele me disse que eu conheço de forma inata e eu vejo o Aristóteles e me diz que a experiência me contribui nesse processo. Aí você começa a aprender uma palavra bem simples, justiça. Como é que ela tem que ser aplicada no cotidiano? Ou de que forma ela tem que existir? Melhor, quem é ou o que é uma pessoa justa? Alguém pode ser alguém que fala a verdade, é alguém que fala a sinceridade, é alguém que busca ajudar, contribuir para determinada situação ou momento. E quando você tem esses conceitos, você percebe que eles se estão de alguma forma. Com a experiência, sem a experiência, você começa a ter algumas ideias. Lembra que a gente falava nesses anos anteriores? Aonde é que está a verdade nisso bem ainda? Lembrando, tem Platão, tem o conhecimento, ou é de um ato, ou é de uma experiência, mas aonde é que está a verdade de tudo isso? Até que ponto, o que eu penso, o que eu imagino sobre verdade? Se a gente for pensar nessa concepção bem simples, que é a verdade, dentro da concepção filosófica, não existe uma verdade absoluta, pronto, verdade é isso e acabou, não. Dentro da filosofia, existem vários conceitos, que a gente chama de verdades, ou seja, várias verdades. O que hoje, para nós, pode ser uma verdade, amanhã já não pode ser mais. E hoje, para nós, a palavra justiça, pode pensar em relação a isso daí. Porque, vamos ver se a situação está acontecendo, coisas bem simples. O caso daquela criança que caiu do prédio, ou daquele que sofreu violência policial nos Estados Unidos, e gerou a morte dele. Vamos tentar entender a justiça nessa concepção, que a gente está buscando bem aqui, é verdade, tá? Vamos lá. A atitude do policial, em relação àquele indivíduo, foi justa? Todos vão dizer, não, professor, foi injusta, porque não pode usar com violência, tal, tal, tal e tudo mais. Mas, vamos voltar para a história. Nos Estados Unidos, nós sabemos que existia um grande conflito racial entre brancos e negros, dentro da unidade dos Estados Unidos. Depois de muito tempo, com muita luta, é que se tentou essa proximidade. E, quando a gente vê essa atitude de acontecer de novo, é como se voltasse no passado. Então, você imagina a história, as experiências anteriores, e isso daí contribui muito no que nós vemos hoje sobre racismo e preconceito, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Segundo momento, temos a situação daquela mãe, no prédio daquela cidade, leva o seu filho, porque não tem onde deixar, pede para que a patroa olhe, enquanto ela vai passar com os cachorros que a dona pede, sai, a mulher coloca a criança dentro do elevador, aperta um botão X, sobe ou desce, a criança fica brincando, e, por imprudência de quem sabe o que foi, a criança sobe e acaba caindo e morre. Bom, essa atitude em que essa empregadora foi justa, duas situações, aquela que colocou no elevador e aquele policial, foram atitudes justas? Onde é que está a verdade aí, ou mentira? É alguma ideia? Porque tem uma relação com a gente aqui, ó. A gente percebe que essa atitude que as pessoas questionam, foi uma atitude verdadeira? Foi uma mentira? Existe essa ideia, porque tem uma relação direta com a gente. E isso daí a gente vê todos esses dias. Determinado tipo de situações, em que a gente precisa dar uma resposta, vemos na televisão, e a gente às vezes fica incomodado, e começa a se perguntar, afinal de contas, o que está acontecendo aí? Por que isso está acontecendo na nossa realidade? Essas situações? E quando a gente olha para os Estados Unidos, depois daquele ato, as pessoas foram para a rua, quebra, quebra, aqui no Brasil, as pessoas foram para a frente do apartamento lá, ficaram questionando e perguntando, X da questão, isso vai mudar ou vai continuar depois dessas atitudes? O que vocês imaginam? O que nós imaginamos? Se a gente for pensar, essas questões acontecem todos os dias. E cadê a justiça aí? Ou, cadê a verdade? Onde é que isso acontece? Por que existem situações, em que as pessoas têm essas atitudes? A gente pode se perguntar, tenta encontrar, esses dois teóricos, quando falam de conhecimento, estavam preocupados com isso. Despertando nesse homem, ou de forma inata, através da experiência, ele precisa apresentar argumentos para justificar o que está acontecendo na sua realidade. Precisa de uma resposta. Para ontem, gente, a gente percebe que questão de preconceito, racismo, homofobia, várias coisas que a gente conhece do mundo e da fora, são coisas que já vêm acontecendo há muito tempo. Então, precisa fazer um fator acontecer de forma assim, para que as pessoas possam olhar, e a partir daí ter esse ponto de vista. E às vezes a gente começa a se perguntar se isso vai mudar ou não. porque é estranho. Assim, um país, por exemplo, no caso nosso, multirracial, Estados Unidos também tem essa possibilidade também, mas com pensamentos anteriores, em que as pessoas não respeitam esse princípio da verdade aqui, e esse ser, que hoje, não sei se a gente pode imaginar, ser como pessoa, pode ser alguém descartável. É mais ou menos aquela lógica. O que é velho é descartável. Vamos imaginar, se você pega hoje, coisa bem básica, o seu smartphone. Se você pudesse voltar no tempo, se você pegar o primeiro e esse, a gente percebe que uma grande evolução nesse processo todo. Hoje você tem a tecnologia na tua mão, mas você percebe que daqui, para outro ano surge um outro, as pessoas descartam o anterior e daí se vai. Então, imagina para quem é velho, hoje na sociedade, será que também ele passa a ser descartável? Coisa bem simples, a pandemia que a gente está vendo aí hoje, no início, pensavam aquelas pessoas mais idosas, que estavam sujeitas, tá, a serem contaminadas, se chegar até a morte. Mas a gente percebeu que isso não é, logo do tempo foi se mudando e tudo mais. Agora imagina, chega um momento na Itália, que as pessoas estavam infectadas, tem o respirador e tem o mais novo e o mais novo. na hora de decidir, eles escolhiam pelo mais novo e deixavam o mais velho, até chegar o grande momento do encontro dele com a eternidade. Isso aí é justo? Mais novo e mais velho? Quem é que tem que ser escolhido? Então, a gente percebe que essas situações acontecem no nosso cotidiano, todos os dias essas mesmas perguntas. Então, aí, que tipo de justiça eu devo fazer nesses momentos? De que forma isso vai acontecer? De que maneira eu vou fazer isso daí acontecer? E a gente percebe que as pessoas ainda se perguntam, se questionam, até que ponto chega o homem a fazer isso daí? Porque, se a gente for para uma coisa biológica, o único ser que mata o outro, de forma prazerosa, somos nós, homens. Só. Nenhum animal que é dito como irracional mata o outro, porque ele tem vontade. Não. É pela uma questão de defesa, ser sentido ameaçado, e nós não. Qualquer situação. Você vê no trânsito, um fechou, coisa bem simples. O cara saca uma arma, atira. O cara pega uma pessoa que é pobre, está no banco, joga em gasolina e taca fogo. É de se questionar, nós, como seres racionais, de onde vêm essas atitudes que, às vezes, são tão irracionais. Até que ponto, as pessoas podem fazer isso daí com os outros. Mas você percebe o que faz que tem uma pessoa mais de uma criança, atropelha, amarra um animal, está trazendo do carro, sai puxando pela cidade, ou pega um animal e amarra no mar, deixa morrer, deixa lá. De onde vem isso daí? Será que isso tudo é inato na gente? Será que isso está aí toda a experiência? Será que essas situações que acontecem com a gente é algo que já está dentro de nós, que só não se manifestou por determinada situação, ou está lá oculto? se vocês imaginarem, é tão preocupante porque de onde vem essas atitudes dentro da gente? De que forma isso acontece? Será que isso daí como é que acontece? Será que isso é inato? Será que isso é experiência? Isso vem de algum lugar. E, às vezes, nos preocupa porque essas atitudes a gente não consegue entender. e isso preocupa porque se a gente voltar para a sociologia, que é uma coisa bem simples, nós somos seres de relação. Então, a sociedade sabe o que é graças a suas relações. Mas, determinante atitude que as pessoas têm em relação a cada situação é preocupante porque tem que ter um princípio para tudo isso acontecer. A atitude que nós temos na nossa vida. por que as pessoas machucam, febram os indivíduos se não tem alguém que faça isso daí acontecer? É interessante se você parar para pensar um pouquinho, vamos imaginar, você vive a sua experiência no dia a dia, de repente você vê uma situação. Você tem alguém na rua, de repente você vê um ato de violência. Coisa bem básica. Se você pensar hoje nas nossas mulheres, principalmente na nossa realidade no Brasil, por que ela é só de muita violência? Seja ela física, psicológica, patrimonial, de onde vem essa violência toda? Se a gente olha para a nossa história, é como se todos esses atos fossem justificados pela história, pela concepção do patriarcalismo, do machismo, do homem achar que tem esse direito, independente da situação, a bem ou a ser, mas por que essa violência com a mulher, se a gente perceber ao longo do tempo, ela aconteceu no passado, presente, e o futuro? Será que vai ser da mesma forma? Será que essas atitudes que as pessoas têm, valem relação com as mulheres, principalmente situações de violência, patrimonial, psicológica, física, por que isso acontece? Ou quem é o causador de tudo isso? Será que isso é inato na gente? Nos homens, principalmente, isso é um ato de experiência? Será que isso daí passa a ser uma verdade que as pessoas acham que tem esse direito de agir dessa forma em relação à figura, nesse caso da mulher? Esses movimentos que nós temos hoje feministas, em que luta pelo seu direito, e a forma como é reivindicado esses direitos, será que é da forma correta? porque eu me questiono muito e eu procuro entender de onde vêm essas atitudes tão violentas para com a mulher, para com o idoso, para com o sexual, de onde vem essa violência na concepção religiosa que a gente vê como fundamentalismo, de onde vem tanta maldade ou tanto ódio? Já nasci com isso? são as minhas experiências isso é de questionar cada um de nós de onde vem tudo isso? Porque é a partir desses questionamentos básicos e até para cada um de nós no dia a dia que a gente vai tentar entender isso daí de onde vem por isso que eu usei hoje especial para nós dois teóricos da filosofia bem antiga um que apresentou para nós um conhecimento de forma inata e outro que apresentou para nós de forma de experiência como é que isso daí acontece? Aonde eu adquiri essas atitudes que são preocupantes? Se sou bom, se sou ruim, de onde veio tudo isso? Aonde é que está plantado isso daí? Nesse coração desse homem e dessa mulher para que isso exista? Porque é preocupante, é questionável para nós se eu tenho tudo isso ou são as minhas experiências? Então, galera, terceiro, não fica esse questionamento para nós de que forma isso acontece? Tenho de forma inata ou são as minhas experiências? Então, que a gente pense e reflita nesse momento somente nessa pandemia se eu vou estar pior ou melhor quando isso passar. Valeu, galera, bom dia e até a próxima! e até a próxima!